MrBeast lança uma plataforma de análise VStats. É isso aí, galera. O grande MrBeast lançou uma plataforma onde você pode fazer análises das métricas do YouTube de outros canais, ok? Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem o conteúdo e se inscrevam em nosso canal para dar aquela moral para nós. Aqui na notícia, então, galera, você vê que a VStats possui recursos inovadores que possibilitam uma análise aprofundada de dados, permitindo aos usuários monitorar os números de inscrições, visualizações, engajamento e muito mais. Ela foi projetada para que os produtores de conteúdo tenham acesso a dados confiáveis, levando a melhor compreensão de público e do conteúdo que pode funcionar melhor para o seu canal. Então, vamos dar uma olhada rapidamente nessa plataforma, que é essa daqui, ó, galerinha. VStats na versão beta e ela pode ser usada de maneira totalmente gratuita, ok? Tem aqui a opção de adicionar a extensão do Google Chrome, tem aqui a opçãozinha de deixar escuro e, claro, também, galera, eu vou deixar aqui do jeito que está. E a gente vai mexer um pouco nessa plataforma, eu vou mostrar para vocês como ela pode ajudar vocês a analisar canais que deram certo coisas ou não e você implementar no seu canal, ok? Você pode fazer uma análise crítica, eu sei que tem muitas pessoas que curtem fazer essas análises e você pode trazer para dentro do seu canal o que dá certo, o que não dá. Saca só comigo que eu vou mostrar muita funcionalidade bacana dessa plataforma. Vamos começar com o próprio MrBeast, galera. A gente vem aqui, clica no canal dele e, olha só, se você vem inicialmente à plataforma, você vai assemelhar muito à Social Blade, tá? Tem algumas informações aqui, mas isso não é o principal dessa plataforma, tá, galera? Olha só o que essa plataforma tem de diferente, ok? Eu já cliquei com o botão direito aqui, galera, coloquei traduzir para o português para a gente ver melhor algumas coisas aqui da plataforma, tá? Eu vou mostrar aqui primeiro para vocês a parte de vídeos. Olha só o que essa plataforma tem de interessante. Ela mostra todos os vídeos aqui postados pelo MrBeast, inclusive os shorts, tá ok? Você consegue ver visualizações e tudo mais, como se você estivesse dentro do YouTube. Mas saca só o que essa plataforma faz que vai te ajudar demais. Vamos, por exemplo, clicar nesse último vídeo do MrBeast e há cinco dias atrás que tem só 90 milhões de visualizações, tá bom, galerinha? É algo impressionante que esse MrBeast faz. Clicamos nesse vídeo e olha só, galera, ele vai abrir aqui essa informação que é como performou o vídeo, tá? Dá para ver até que ele está acima da média do canal do MrBeast, né? Esse é um dado bacana. Mas olha assim, tem um dado muito fantástico, dois, na verdade, que eu achei muito bacana. Um, esse daqui que realmente mostra como se fosse o YouTube, como ele performou, tá? Um de dez, nas primeiras quatro dias e dezenove horas, ó, ele está em primeiro lugar comparado aos outros. Aqui você também consegue ver algumas informações referentes a visualizações, tá? Por dia. Você vê, galera, como todo canal tem variação, tá? Às vezes você fica muito pilhado no seu canal, que varia demais e tal, às vezes baixa. Mas olha só, como varia todos os canais. Mas olha só, galera, aqui dá para a gente ver também a quantidade de comentários, visualizações por hora. Mas essa opção aqui, galera, abrir galeria de alterações novo, é demais. Olha só. A gente clica aqui e mostra, galera, aquele teste A-B, A-B, que é justamente você alterar a miniatura e título do seu canal. Você nota que ele fez uma modificação aqui no dia 27 e fez alguns testes de miniatura. Eu vou mostrar outra aqui para vocês, pessoal, para você ter um pouco mais de noção. do que dá para fazer com esse vídeo 2 aqui, que tem mais informações aqui, ó. Abrir galeria. Olha só, galera, aqui tem mais informações. O que o MrBeast fez? Ele lançou o vídeo na versão antiga, tinha essa capa aqui e esse título. 10 mil dólares todos os dias em que você sobrevive no supermercado. Ele, depois de um tempo, provavelmente não estava performando como ele queria, ele mudou um pouco o título. Olha só, galera. Você vê aqui uma palavrinha, bem na real. E o que acontece? Isso foi dia 2 de dezembro. Ele alterou o título e também, galera, alterou a miniatura. Olha só. Ele fez uma mudança simples na miniatura. Ó, o título ele trocou primeiro ali, como eu mostrei. E mudou um pouco a miniatura. Fez uma careta aqui, como se estivesse buscando algo. Aqui embaixo também, pessoal. No dia 2, você vê que ele estava meio... Putz, não está dando certo alguma coisa. Ou não está performando como eu queria. Mudou de novo aqui. Olha só. Ele testou no dia 4 de dezembro algumas capas. Essa daqui, essa daqui e essa daqui. Você vê que eles sempre tentam modificar e trazer algo que instigue mais o público a criticar, galera. Não é só nós. Ou não é só canais pequenos. Não é só canais grandes. Não é só canais que estão começando agora. Todo mundo tem que fazer essa análise no canal e fazer as modificações, se necessárias. Se a gente clicar aqui de novo, olha só, pessoal. Também tem algum teste que ele fez aqui. Também no dia 4. No dia 4 às 19 e no dia 4 às 3. Enfim, essa informação é muito importante, galera. Tá bom? Se você quiser aqui pesquisar outro vídeo dele e comparar, você também pode. Você pode fazer qualquer tipo de comparação de vídeos deles. Aqui tem um teste AB que ele fez logo no início. Isso daqui também é bem bacana. Ele lançou o vídeo dia 2 de dezembro. E dia 4 de dezembro ele fez esse teste AB porque não estava performando como ele queria. Tanto é, galera. Olha só. Não estava performando nem na média do canal. Porém, o canal mudou aqui a capa e o título. E olha só como começou a crescer muito. Então, fez total diferença no canal dele. Fora outras coisas que você pode ver aqui. Vamos mexer aqui, galerinha, em outras coisas. Por exemplo, projeções. Projeções é uma projeção que ele dá, tá, galera? Esses dados até nem acho tão interessante comparado ao outro porque, pra mim, o pulo do gato aqui realmente é aquelas informações da tela passada, tá? Aqui a projeções, ele faz uma projeção depois de alguns anos de, tipo assim, 4 dias, quantos milhões de visualizações, né? Em 7 dias, em 12 dias. Ele faz uma projeção aqui, inclusive, de quanto pode chegar, tá? Olha só. O canal dele daqui a um mês, quantos assinantes. Daqui, sei lá, dois anos, ó. Tantos assinantes, visualizações. É uma projeção nesse sentido, tá? Vamos ver aqui, ó. Canais semelhantes. Ó, ele mostra aqui uns canais semelhantes, né? Conforme a pontuação da similaridade. Daí ele mostra aqui, caso você queira fazer algumas comparações, né? Você consegue bem tranquilamente. Vamos ver aqui no sobre o que que tem. É, o sobre ele fala sobre o canal dele um pouco, tá? Pessoal, ele mostra aqui algumas informações do canal. Nada muito relevante nesse sentido, tá bem? Até eu fiz um negócio legal aqui, pessoal. Eu procurei o meu canal, tá? Só que assim, o meu canal aparece. Só que o meu canal, ele só tem 6 meses, mais ou menos, de conteúdo, né? Ó, eu tenho só 69 vídeos, tá? O meu canal é novo, né? Você pode dizer que um canal, depois de um ano, um ano e pouco, não é mais um canal novo. O meu canal ainda é novo. Mas assim, ó, galera, eu já tive 555 mil visualizações no meu canal, tá? E você vê que ele diz aqui, ó, dados limitados. Esse canal tem dados limitados porque foi adicionada recentemente à coleção. Mas eu já tô aqui na coleção. Tanto é, se eu vir em vídeos aqui, ó, ele não aparece em nenhum vídeo, tá? Ele mostra alguns dados aqui, ó, inicialmente do meu canal. Até, ó, nos últimos vídeos tem crescido um pouco, ó. Umas por cento, ó. 13% a mais esse vídeo, 20%. Enfim, ele tem algumas análises aqui que dá pra você fazer, ó. Ganho e perda, olha só, de visualização, ó. Você consegue ver aqui, ó, as visualizações do canal, os inscritos, quantos inscritos. Às vezes, por dia, o cara tem. Enfim, tem bastante informação bacana aqui que dá pra você mexer, tá bom, galerinha? Mas eu queria mostrar isso como forma de análise. Eu tenho certeza que se você pegar canais grandes do seu nicho, você vai conseguir fazer umas análises bem legais e trazer pra dentro do seu canal, ok? Você pode melhorar Thumb, você pode melhorar retenção. Tudo isso através dessa ferramenta, dessa plataforma que o MrBeast lançou recentemente, tá bom, galera? Eu queria aproveitar e convidar vocês pra entrar no nosso grupo do Telegram ali pra bater um papo com a gente, se vocês quiserem também. E, novamente, curta, comenta e se inscreva no nosso canal pra dar aquela moral, tá ok? Forte abraço, galerinha. Até a próxima.